Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal. Qual a multa? Conforme o artigo 183 do CTB, parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso configura infração de natureza média. A penalidade é a multa no valor de R$ 130,16 e a soma de 4 pontos na CNH. Mas, apesar de a infração tratar sobre parar o veículo, não é exatamente esta conduta que se pretende punir. Isto porque o anexo priro do CTB define parada como a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. E quando a imobilização ocorre sobre a faixa de pedestres, já existe enquadramento específico, no artigo 182, inciso 6, que, aliás, é uma infração de trânsito de natureza leve. Na verdade, a conduta do artigo 183 é aquela em que o motorista não percebe que o semáforo vai fechar, ou percebe e ainda assim continua adiante e acaba tendo a marcha interrompida sobre a faixa de pedestres. Este comportamento, aliás, tem correlação com outro dispositivo do CTB, o artigo 45, que menciona que, O artigo 183 possui, portanto, duas situações antagônicas. Primeira, a utilização do verbo parar, quando o mais correto seria o genérico imobilizar, Segunda, a gravidade da infração. Por ser de natureza média, enquanto o artigo 182 é leve, podemos concluir que, para o legislador, é mais grave imobilizar o veículo na faixa de pedestres, pela mudança de sinal luminoso, do que, intencionalmente, para realizar o embarque-desembarque de passageiros. Por fim, vale ressaltar que essa multa visa proteger a segurança dos pedestres que trafegam nas vias públicas, pois o pedestre tem prioridade de passagem em relação ao veículo motorizado.